Gustavo, tudo bom? Tudo bom, Marco. Bom dia. Bom dia. Feliz ano novo. Ótimo ano para todo mundo do RB. Para todos. Ô, Gustavo, então, continuando na atividade, acho que americana, alguns números de certa forma, de projeções, né, de produção de crescimento econômico americano, sendo revistos para baixo, né? Não é nenhum Brasil, né? Não está saindo de 3 para recessão, mas de certa forma na margem para baixo. Será que realmente, qual será que deve ser a sinalização que a gente tem do governo Biden para manter ou acelerar o crescimento econômico? Será que vem novos estímulos no sentido assim? Porque de um lado a gente está vendo redução da liquidez, tapering, aumento de juros, mas ao mesmo tempo, por outro lado, a gente tem os famosos programas de estímulos, enfim, investimentos, né? O que será que pode ser feito? Porque lá do outro lado do mundo a gente tem a China querendo acelerar o crescimento, pelo menos voltar a estimular a economia local. Será que vem novos estímulos no sentido de, famoso infra, enfim, o que poderia ser feito para essas revisões pararem de ser feitas para baixo e começar a ser feitas para cima, né, nos Estados Unidos? Bom, eu acho que você tocou num ponto que pode ajudar, que é a questão da China, China e também Rússia. Se os Estados Unidos conseguisse diminuir os momentos de tensão com a Rússia, na questão da Ucrânia e da própria China com a questão da guerra comercial, que assim, com a pandemia a gente parou de falar tanto nesse termo, mas esse termo nunca foi desfeito. O Biden entrou no governo e ele não tirou as tarifas que foram implementadas antes. Então ainda tem uma parte da economia que ela é penalizada por conta das tarifas estarem altas. Se isso fosse desfeito, obviamente é mais um estímulo para a economia americana e diria que do mundo também. Agora, para 2022, a economia deve crescer acima de dois, que seria o steady state, o crescimento que os Estados Unidos cresceria normalmente ao longo do tempo, sem nenhum estímulo, sem nenhum estímulo para cima ou para baixo. Então, dito isso, você tem a mais contratado para esse ano, você tem os pacotes que foram aprovados em 2021, que vão, ao longo desse ano dos próximos, serem sentidos na economia, você vai ter mais investimentos em infraestrutura, você vai ter mais investimento em meio ambiente. Então, isso ao longo do tempo vai ser sentido. Está ótimo. Gustavo, depois eu vou mostrar um gráfico aqui, que é basicamente as expectativas em relação à taxa de juros lá nos Estados Unidos. Quer chamar agora para vocês comentarem? Podemos, então? Vamos ver se a gente consegue colocar aqui, então. Pessoal do Switcher, por favor, agora sim, Marcos Saravalho. Então, a gente tem aqui, essa é a próxima reunião do Banco Central Americano, do FED, marcada para o dia 26 de janeiro. E também a gente tem a expectativa, ou seja, o mercado falando assim, não vai ter aumento de juros nessa reunião de 26. O mercado precificando ali tem somente 3% de chance de subir para a faixa de 0,25, 0,50. Então, essa é a expectativa. Não tem aumento de juros no dia 26. Essas são informações da própria Bolsa de Chicago, nessa ferramenta. Mas no próximo gráfico, a gente vê como o mercado antecipou. Se a gente conseguir olhar para o próximo gráfico, a gente vê como o mercado antecipou, esperando aumento de juros já na próxima reunião, na reunião de março. Então, a gente tem o mercado precificando a probabilidade muito maior, mais de 50%, de que ocorra aumento em março. Então, Gustavo, acho que a pergunta que fica é, a gente falava que o aumento de juros ia acontecer em 2023, depois do segundo semestre de 2022, e agora o mercado já precificando o aumento na segunda reunião de 2022, em março de 2022. Ou seja, mais de 50% de chance de ocorrer. Será que realmente não pode ser um desestímulo para a economia americana? Essa que é a pergunta. Dentro de que a economia americana está caminhando, mas sempre tem aquela sensação, será que não poderia ser um pouquinho mais forte? Acho que provavelmente o Banco Central americano e também o presidente americano não têm essa dúvida se poderia ser um pouco mais forte. Será que ainda não é cedo para aumentar essa taxa de juros? E o mercado colocando uma probabilidade de mais de 50%, de ocorrer agora em março. Então, essa é a dúvida. Lembrando que a inflação, lógico, que incomoda. E acho que as projeções também não estão tão favoráveis assim. Então, sempre aquela dúvida, aquele dilema entre inflação e crescimento econômico. Quem deve ganhar a força, a decisão, nessa próxima reunião? Não a reunião de janeiro, mas para a reunião de março. Será que o mercado está certo que vai ocorrer aumento de juros agora, em março? Eu também estava no time que achava que seria só para o segundo semestre desse ano, que eles demorariam mais, porque esperariam realmente você ter mais sinais de que a economia está indo muito bem, que os salários estão crescendo de fato, que o mercado de trabalho recuperou. Só que o mercado de trabalho, como a Paula falou hoje, ele está surpreendendo muito. Então, está criando muito mais vaca do que o esperado. Então, está antecipando essa discussão ao longo de 2022. A questão é, você realmente, por política monetária, se você vai começar a subir juros, você vai ter, provavelmente, ao longo dos próximos trimestres, menos crescimento. Você vai desincentivar as pessoas a tomarem crédito e a economia vai crescer um pouco menos. Mas, acho que o próprio Brasil, ele traz um exemplo, na virada de 2010 para 2011, na saída da crise financeira, que mostra que, às vezes, superaquecer uma economia é um problema também, que cobra seus preços mais à frente. Então, naquele momento, a gente saiu bem da crise financeira, o Brasil cresceu super bem, mas tinha um ano eleitoral, era uma troca, depois de dois mandatos do ex-presidente Lula, ele queria fazer seu sucessor. Então, ele inflou um pouco a economia e isso trouxe consequências negativas nos anos seguintes, inclusive inflacionárias. Então, também tem que ter um pouquinho de cuidado. A economia, você não pode nem aquecer muito, nem pisar muito no freio. Tem sempre que tentar ir para o meio termo.